Mais um acidente foi registrado na C16, mesma rodovia, só que em outro ponto, né? Dessa vez, na região Nordeste Mineira. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na batida entre um carro e um ônibus. Aí, ó, o caso foi registrado na região conhecida como Serra do Honório. É outro ponto também que constantemente Fantoni tá falando aqui. Nicol Medes na Serra do Honório, Nicol Medes na Serra do Honório. Inclusive, Fantoni Pesso e Vitor Cui estiveram no local na manhã dessa quarta-feira e vão nos contar outro acidente aí, né, Fantoni? Nicol Medes, nós estamos na BR-116, na Serra do Honório, onde na manhã dessa quarta-feira aconteceu um acidente que envolve um ônibus que viajava, segundo informações, de São Paulo com destino à Vitória da Conquista e um automóvel. O automóvel tá ali. A família viajava de Vitória da Conquista com destino a São Paulo. Por volta de seis da manhã, houve a colisão frontal, uma vítima fatal, o passageiro, e mais duas de ferimentos graves e duas de leves. Dois adultos, o homem e a mulher, e dois adolescentes. A polícia ainda está fazendo os levantamentos a respeito desse acidente violento. E uma das possibilidades pode ser que o motorista, por conta do longo tempo de viagem, tenha cochilado ao volante. Mas outras possibilidades serão avaliadas. Logo mais no MG Record, mais detalhes a respeito dessa situação, desse acidente. E o que a PRF pede é que os motoristas, ao fazer deslocamentos de longa distância, façam a programação. A vida vale mais do que uma diária de hotel, Nicomedes. Antônio Peço para o Balanço Geral com as imagens de Victor Cui.